Olá amigos e amigas, eu me chamo Miguel e falo em nome do site de carimbos Shopping LGR. A intenção desse vídeo é auxiliar você na compra do seu carimbo, tirando algumas dúvidas e facilitando você na hora da personalização do seu carimbo. Para a personalização do seu carimbo, disponibilizamos em nosso site dois campos onde você pode inserir as informações para a confecção do seu carimbo. Você também tem a opção de estar enviando esses dados através do WhatsApp, informando o seu nome e o número do seu pedido. Você pode estar deixando esse campo em branco, entrando em contato via WhatsApp, informando o seu nome e número de pedido para identificação do seu produto e lá informar ao nosso atendente o que você quer gravado no seu carimbo. Neste campo, disponibilizamos o nosso catálogo com algumas opções sugestivas para que você possa escolher e informar nos dois campos disponíveis ou no WhatsApp ao nosso atendente para criar a arte do seu carimbo. Lembrando que via WhatsApp, você vai receber o retorno do nosso atendente com a arte final para que você já possa ter uma prévia de como ficará o seu produto. Enquanto as cores, seu carimbo será enviado sempre em cores sortidas. De acordo com a disponibilidade no estoque e no momento da sua compra. Os carimbos têm uma longa duração da sua tinta, mas mesmo assim eles são recarregáveis. Então futuramente você pode estar aí recarregando o seu carimbo, desde que você utilize tinta para carimbo específico à base de água. Após adicionar o seu pedido no carrinho, você vai na opção de finalizar a compra. Você vai realizar um pequeno cadastro, escolher a opção de frete. No caso de alguns produtos que têm frete grátis, você não vai precisar optar por essa opção. Você deve escolher a forma de pagamento e após clicar nela, você vai clicar em pagar. Para a opção de Pix, após clicar em pagar, você terá disponível o número de Pix para o pagamento. Você deve entrar em contato via WhatsApp e enviar esse comprovante ou por e-mail, para que possamos identificar com mais facilidade o seu produto. Na opção de cartão e boleto, vai disponibilizar as formas de pagamento e você vai escolher entre elas. Após você realizar o pagamento, será enviado para você um e-mail, onde lá conterá uma forma de pagamento caso esse pagamento fale. Então você poderá realizar esse pagamento, seguindo as orientações que você receberá no seu e-mail. Caso o seu pagamento fale e você queira entrar em contato com a gente via WhatsApp, você poderá realizar também o pagamento solicitando o link de pagamento ou o número do Pix. Espero que esse pequeno vídeo tenha tirado suas dúvidas e, mesmo assim, ficando alguma dúvida, você pode estar entrando em contato com a nossa equipe no número de WhatsApp disponível na página.